Alô Pneus, revendedor Bridgestone, Firestone e Moura, apresenta Patrocínio, ponto fashion, acessórios, bijus e make, G3 Telecom Uma das prioridades da Micarina Meio Norte é a segurança do público Para garantir total segurança aos foliões nos três dias de festa Mais de dois mil homens vão trabalhar na área São policiais militares, civis, guardas municipais, segurança privada Além da cavalaria S-Trans e do corpo de bombeiros A Micarina movimenta a cidade inteira Atrai milhares de turistas de todo o país E a segurança precisa ser reforçada no entorno e dentro do evento Teremos aqui diariamente 246 policiais, 17 viaturas, 24 motocicletas Teremos policiamento fluvial, policiamento a cavalo, drones, o helicóptero da polícia militar Tudo para dar tranquilidade ao folião que vem para esta festa Segurança no circuito dos blocos, camarotes, arena de shows, na concentração e dispersão dos blocos O policiamento vai ser feito com patrulhamento a pé, de bicicletas, com a utilização de motos, viaturas Além do policiamento fluvial às margens do rio Poti Além disso, drones vão ser utilizados no evento Complementando o policiamento aéreo Para dar respostas rápidas e uma visão ampla da multidão e dos arredores Existem determinados marginais, determinados criminosos que atravessam o rio de barco E buscam fazer furtos ou assaltos a pessoas, aos transiuntes que estão se deslocando Então nós estamos trabalhando nesse aspecto para tirar toda e qualquer oportunidade que o criminoso tenha Inteligência e integração com as forças policiais vão garantir tranquilidade aos foliões Um centro de segurança já foi montado na Avenida Raul Lopes Toda a estrutura de segurança pública do estado de Piauí estará aqui no entorno do evento Para dar suporte a tudo que o cidadão precisar no aspecto de segurança pública Alô Pneus! Revendedor Bridgestone, Firestone e Moura apresenta Então, o nosso amor vai ser Patrocínio, ponto fashion, acessórios, bijus e make G3 Telecom